Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui com o Raze. Fala aí, Raze, primeira vez no canal, mano. Aqui é o Raze, mano. Beleza? Beleza, cara. Mano, hoje vai ser o seguinte, ó. Eu vou jogar um X1 com o Raze, só que não vai ser um X1 normal. Todo mundo sabe que eu jogo no teclado, então hoje, cara, eu vou jogar no controle. Eu não sei jogar porra nenhuma no controle. E o Raze joga no controle e ele vai jogar no teclado. Então, mano, vai ser um X1 merda, né? O que você vai falar, hein? Espero que eu consiga fazer um flip pra frente e pelo menos um gol, né? Porque do jeito que eu fui ver lá no treino, não deu muito certo, não. É, mano, eu tentei dar uma treinada no controle, cara. Não, o vídeo, eu já sei que vai ficar... Minha jogatina vai ficar ruim, mano. Então, tô torcendo pro Raze salvar o vídeo aí, mano. Então, vamos lá. Já vou entrar no time laranja, pode entrar no azul. Eu voltei 10 minutos porque é pra gente sofrer mesmo. É pro X1 ser uma merda. É uma coisa, né? Acho que vou mandar zoar a save lá depois. Como é que escreve no chat no teclado aí? Ó, que golpe, rapaz. Nossa, mano. Como é que é a câmera da bola? Ah, é triângulo, cara? Ah, mano, eu tô muito bugado, cara. Nossa, eu sou muito lixo. Eu vou perder muito certo, cara. Nossa senhora, eu vou perder. Nossa, eu tô muito bugado. Aí. Por mais que eu tenho que... Vai ser o pior X1 já visto. Nossa, eu não sei jogar no controle. Nossa, eu vou ir com tudo. Ai, mano. Que que é isso, velho? Ah, nice. Ah. Vai. Nossa, eu não sei, cara. Ih, fodeu. Nossa, tomei. Nossa. Cara, tinha que ver eu correndo aí que nem um retardado. Tá louco, mano. Olha eu lá correndo que nem um... Olha, dei um backflip. Ai, olha o flip, ó. Ah, eu tenho que passar o replay no... No... X. No X. Não, não, não é no X, é no mouse ainda. Olha isso, cara. Não, eu vou tomar um pau aqui, mano. Eu não sei, mano. Calma aí. Deixa eu até mandar um era save pra mim. Holy cow. Cadê o era save aqui? Calma aí. Mas é no... Tinha pra esquerda e pra baixo, né? Tá, saquei, saquei. É, esquerda e pra baixo. Isso aí. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Pô, não pulei, velho. Aí. Gol. Aí. Ó, mano, vai sair uns 30 gols de kickoff. Thanks, thanks. Como é que é, thanks? É aqui, ó. É a mesma coisa. Aí, ó. Peguei a mãe. Ah, cara, não tem como, velho. Aí. O kickoff é muito ruim, cara. Não vem que atrapalha o botão, tipo, muito ruim. Pode pular, mano. Às vezes eu paro o meu carro, não sei o que eu tô fazendo. Ah, olha ele. Olha ele. Se flicar é gole. Se flicar é gole. Ai, mano. Eu não sei pular. Esquece, eu só vou no boost do reto. Nossa, cara. Eu sou o pior no controle. Não sei como tem gente que joga no controle. Isso aí é impossível, tá ligado? Aí. De começo pra quem joga no da classe. Eu fui pegar o boost. Sou muito cavalo. Calma aí. Nossa. Boa. Ai. Ai. Nossa. Nice shot. Thanks, thanks. Como é que eu tenho que pular o replay no mouse ainda, cara? Eu não troco. Esqueci de trocar. Tomei? Tomei? Não. Nossa, cara. Vou tomar agora. Eita. Eita. Ó, o cara sabe dar aéreo. Isso aí, isso é hack, mano. Isso é hack. O problema é que você tá bom, né? Voar até dá, mas... Não, eu não consigo nem voar. Sério, eu não consigo. Eu não vou nem arriscar. Oh, oh, oh. Nossa, o que que é isso? O cara deu um aéreo ali, mano. Não, não, já tá de hack. Tu mudou pro controle, né? Fala aí. Não. Já que nem dá pra enganar, Tariado. Porque o meu teclado é uma metralhadora. Você toca na teclada e já sai um barulhão. Vê isso. O meu... Ai, eu tô meio dívida. Nossa. Calma, ó. O negócio é só ir reto. Ai, nossa. Ih. Ih, esse aqui eu vou morrer. Ai. Nossa. Tomei. Ai. Nossa, cara. Eu sei de uma coisa, hein. Esse X1... Tu dá qual rank pra esse X1 aqui? Eu dou menos que bronze, cara. Eu dou tipo um... Grand Champ. Grand Champ é pra... Ah, não. Olha o que eu fiz. Não, não, não. Não, eu mereci tomar. Eu mereci tomar esse gol. Olha o que eu fiz ali. Ah, não vai mostrar. Deixa eu ver. Eu dei... Olha o que eu fiz, cara. Meu Deus. Parado. God. God. Thanks. Fazer gold kick off é pela ação. Tu colocaram o nosso X1 que tirou lá, Nis, do ano que você ficou digitando lá no bagulho, aí não dava pra ver, mas agora dá. Pior, pior, é verdade. Eu não sabia... Ô, eu juro. Até aquela partida eu não sabia que, tipo, o pessoal do PS4, do Xbox, não via mensagem do chat de quem é do PC. Pô, mas agora eu acho que vai dar pra poder criar party, né, se é novo update, tipo, PS4 e PC. Aham. Não deve dar pra trocar, mas, tipo, deve dar pra buscar um rank e algo assim. Pô, se der pra trocar vai ser muito bom, né? Nossa, é verdade. Aí eu busco tudo no PC, eu mando pra você, você me manda, a gente mais um pouquinho. Aham. Pra ajudar pra todo mundo. Não, não. Pode... Nossa, aí. Ah, não. Ô, tu salvou o mais difícil e tu errou o mais fácil. Olha que save, mano. Meu Deus. Aí depois tu errou ali. Ai, ai, eu tenho que pular aqui, sem me esquecer. Vou até mandar um air save, mano, porque eu sou assim, cara. Eu sou tóxico. Ah, já tomei. Eu vou tomar todos os kick-offs hoje. Aí, passou. Ah, não. Ah, não. Nossa, cara. Eu só consigo dar um pulo, eu tenho que acertar a bola no pulo. Sim. Não, eu fico muito bugado nesses... No meu analógico. Isso, eu fico bugado. Ah, kick-off tá sendo o meu... O meu erro aqui, mano. Opa, caiu o fake. Caralho, até um fake, né, cara. Até eu vi teu fake, mas eu não tinha o que fazer, não consegui controlar o meu carro. Isso vai ser gol? Fico chupado. Caralho. Isso é um golaço, hein. Eu tava sem boost ali, eu não sei o que eu ia fazer. Eu também, eu tava zerado. Ah, mas olha isso, eu não sei. Não sei. Não, tanto é que eu botei o... Aí. Nossa, que gol lixo. Se liga, eu chutei numa bicicleta, mano. Essa vez. Olha, eu errei, ó. Eu fiz uma bicicleta. Que errado, mano. 5x4. Ih, vai dar uns 20x19 esse x1. Pelos gols que tá tendo. Graças a Deus, eu tô com mais pontos. Deve ser por causa daquela defesa lá. Aham. Pior. Nossa, gol. Não. Não, gol. Nice. Mas Chico e o Nach vai fazer o gol. Não sei o que não, hein. Deixa eu ver. O gol tá livre, ó. Aham. Não, eu não ia nem fazer, né. Eu vou até mandar um nice. Eu não sei mandar nice, cara. Qual que é? Eu sei, só que você bota pra cima. Tipo, pra esquerda e pra cima. Isso, isso. É isso mesmo. Nossa. O problema é que, tipo, parece que eu não... Eu não sei qual. Ó, tipo, eu fico meio parado. Eu bugo no analógico. Nossa, eu bugo muito no analógico. Tomei. Nossa, que paulada. Quantos por hora é isso? Que chute. 102. Nice, mano. Ah, é porque o meu tá em miles. Deixa eu botar aqui um quilômetro. Ah, é. O teu tá em miles. É, eu nem que quando eu comecei a jogar o que se liga, o meu também tava em miles. Aí eu, né, vou trocar isso. Tá, vamos lá. Vamos concentrar aqui, né. Que a gente já tá passando vergonha, mas não quer passar mais vergonha. Nossa, tá caçando feio lá. Nossa, né. O engraçado é que eu pulo reto, então. Vai mandar pra dentro pra dar um brilho demais simples. Opa. É sério, é muito ruim pra mim, no analógico. Tipo, pular. Eu tenho que pular pra frente e depois pra trás. Fico muito bugado. Ah, boa. Tirei. É uma sofrência pra andar com o carro, cara. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nossa. Se fizesse, eu ia quitar. Capaz. Nice, mano. Quase, quase. 6x6. 6x6. Ó, esse aqui foi quanto super, ó. É 50, né. Pra tu ver a diferença. O cara fez um gol a 102 e eu fiz a 50. Vamos lá. Nossa. Oh, que óbvio que tu tá ganhando todos. Eu não consigo. É, porque eu vou reto na bola. Aí na final eu dou um brilho. Nossa. Chutei ali. Foi mal. Aí. Não deu. Só dominar. Nossa. Nice. 7x6. Vamos lá. Ó, o vídeo vai durar quantos minutos? 40, né, cara? Pelo número de gols. Só vai. Ó, se a partida fosse de 5 minutos, ia pro overtime, né? Tinha dado 6x6. Nossa, gol. Caralho, quanto gol. Tá louco. Nice. Vai começar a pular os gols, senão, né? Se não, tá ligado. Nossa, eu laguei. Ah, tá. Nossa, eu laguei. What the f... Ô, como é que vê o score? Ah, é aqui. Cadê? Ué. Nossa, eu tinha lagado muito antes, mas agora eu voltei. Pode ir. É, porque eu boto no R3, mas eu acho que padrão é o L1 mesmo. Ué, tô perto. Eu não consigo sair. Eu apertei pra falar no chat, cara. Tu vê como eu sou idiota. Gol. Gol. Não, cara. Nossa. Eu nem olhei a câmera da bola. Nossa, nice, mano. Eu não tenho essa virilidade pra fazer a era. Não consigo fazer isso. O lado bom de jogar no controle também é que não faz barulho pra gravar, né? Na verdade, tem até alguns microfones que pegam muito o volume do controle, mas o meu antigamente pegava muito. Eu dava um clique e pegava, mas... Mas o teclado faz barulho pra cacete, né? Tipo, o meu assim... Eu não. O meu que faz. Bah. Nossa, mano. O que que é isso que eu chutasse? Quase. Até pegar o bicho aqui. Nossa, eu tô ranked, hein? Eu tô estar voando tudo. Nossa, boa. Ai, tem que virar um... Deixa eu passar aqui o... Ai, eu não sei, cara. Ai, tu bugou na bola ali. Nossa, que chute. Pegar aqui na área. Não! Trai ra... Ai! Que cagada. Olha, isso é caro, mano. Tu veio full explosão ali. Ai, eu não consigo ver o ré. Nossa, entrou direto, mano. Que gol cagado. Tá louco. 8x7, mano. Isso sim que é um x1 disputado, cara. X1 de Grand Champion... Só sim pra ser disputado. Não, é capaz. Ai. Ah, mano. Olha isso. Tô vendo. Não, não. Olha o que eu fiz ali, cara. Não, isso... Isso... Quem faz isso tem que desinstalar o Rock's League. Olha o que eu fiz. Tá louco. Nice, nice. Esse kickoff aqui é meu... É meu fracasso. Nossa. Só porque eu falei. Ai. Não. Nossa. Nossa, ele fez. Não. Nossa, mano. O que eu fiz? Eu fiz um drift sem querer aqui. Porque eu não sei fazer drift. Controle. Chuta. Ah, não. Olha o que eu cumpro. Olha a pressão. Olha a pressão. Não, não. Nem vem. Nem vem. Isso aí já tá trolando. Olha a pressão. Ai. Ai, mas não, não, não. Nossa, eu buguei. O que que tá acontecendo, cara? Ai, não. Eu apertei pra pular. Ai, eu apertei... Eu tô confundindo todos os botões, já. Ai. Ai, não, cara. Olha, eu tô dando um half flip, cara. Eu sou muito noob. Você me chupiu na bola, na verdade. Eu só fiz dar um flip e ia que eu vou ser um half flip. Não, cara. Nossa, e agora, hein? Olha o drag, confia? Nossa, boa. Oh. Ih, tá tenso. Tá tenso. Tá louco? Tá foda. Ai. Olha o flick. Olha o flick. Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei. Vai, vai. Aê. Toquei. Nossa, mas não tem como. Nossa. Não, nem vem. Nem vem. Vem, boost. O que que tá acontecendo? Ai, não. Aê. Quase que foi gol. Falei no gol. Nossa, ó. Fiz um chute, cara. Pulando. Ai, não. Olha o chute que eu acertei. Jamais que eu acertei um pulo na minha vida. Falei. O que é a save? No. Não, é, pra mandar não. Mandei um holical sem querer. Ah, não. Errei. Nossa. Ela era, hein? Tô tentando pegar o boost. Pronto. Falei. Vai. Aí, aí. Nossa. Deu um pequeno lag. Nossa, tá largando aqui, velho. Wtf. Aí, voltou, voltou. Fica na forma. Tô, voltou. Vai, vai, vai. Ah. Nossa. A pressão, hein? Só não cai na pressão. Ai, ferrou. Isso é karma, cara. Isso é karma. Eu fico falando da pressão. Nossa. Aí, errei, mano. Nossa senhora. Aí, tá sem boost. Tá sem boost. Aí, pegou, pegou. Nossa. O cara... Eu fui na bola, mas tudo bem. Olha, olha. Eu vou ficar zoando com os outros. Tá sem boost. Tá sem boost. O cara veio na... Aí, ferrou. Ah, veja, veja. Ó, 19 segundos. Tinha mais jogada. Eita. Ferrou, mano. Vai levar pro Vertime. Vai, vai, vai. Nossa. Quase que tu fez, mano. Aí. Aí. Fiz. 10 a 8. Nossa, hein. Ó, esse foi o lance que decidiu a partida, hein. Se tu fizesse, é pro Vertime. Acho que agora é só se fizer dois gols de kickoff. Aí, não dá. Não tem tempo depois de kickoff, aí. É. GG. Ó, golaço. GG, mano. Nice, mano. Mano, que partida bizarra, cara. É sério. É, não sei dançar. Aí, ó. Dançando aqui. Mano, que partida bizarra. O canal do Raze vai estar na descrição. Esqueci de falar no começo do vídeo. Mas, mano, passe no canal do Raze. Muito foda o canal dele, mano. Então é isso. Valeu pela participação, cara. Aqui que você vai falar desse X1 bizarro, mano. Possa, dois pro players aí. Se algum time profissional aí a G2 estiver contratando aí, ó. Só o seguinte aí. Não, que G2. A gente é mais do que isso. Capaz, mano. Mano, sério. Essa partida foi muito feia. É que eu jogo no teclado e ele também joga no controle. Então a gente decidiu trocar e fazer um X1 meio diferente. Pois é. Pois é, né, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer dar um tchau aí, Raze? Um valeu aí pra galera. Valeu aí pela oportunidade. Devagar, estamos juntos, mano. Tamo junto, mano. Então é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.